Deus falou que você tem que mudar, olha bem pra mim, você tem que mudar, é a palavra de Deus chegando até você, você deve mudar a partir de hoje, veja bem, não passe esse vídeo, você não pode passar esse vídeo porque esse vídeo vai mudar a tua vida, você tem que mudar a partir de hoje, deixa eu te fazer uma pergunta simples e a partir dessa resposta que você vai dar, aí você vai entender se você precisa verdadeiramente mudar mesmo, vamos lá, você já tentou, você já lutou muito, já se esforçou fazendo tudo que você faz até agora, e o resultado qual foi? Eu consegui vencer na vida, eu conquistei, a minha vida mudou, foi isso? Não foi? Se não foi, então você precisa mudar, você precisa mudar a partir de hoje, coloca nos comentários, eu recebo essa direção de Deus para a minha vida.